Olá, tudo bem? Voltamos para o segundo episódio com Kikuchi. Ele falou no episódio anterior, para não chamar ele de Alexandre, é Kikuchi. Eu já chamava de Kikuchi antes, só que para o lado mais informal, às vezes eu esqueço, gente, que eu estou aqui no podcast e é informal. Tem que ser de uma forma mais natural. Para quem não sabe, Kikuchi, além do Pilates, ele é especialista em treinamento funcional, e eu conheci ele, inclusive, na faculdade, na FMIU, como um dos responsáveis da área de treinamento funcional. Eu lembro que você me indicou uma das aulas para substituí-lo. Eu lembro disso. Foi bem legal. Isso. E aproveitar aqui que a gente está fazendo gravação, né? Gravamos o episódio de Pilates, inclusive, o card aqui em cima, ó. Acesse esse episódio, não deixe de curtir e de compartilhar com seus amigos. Vamos falar agora sobre treinamento funcional e a ideia qual é. Já de cara, Kikuchi, o que é treinamento funcional? Treinamento funcional é um método que você vai melhorar a sinergia entre as diferentes capacidades físicas que você utiliza no seu dia a dia. Então, durante o dia a dia, a gente vê aí, a gente executa diferentes movimentos, utiliza diferentes capacidades físicas que a gente não percebe. E a gente sente uma dificuldade em uma situação ou em outra e que a gente vai começando a perceber um desequilíbrio. E o treinamento funcional ali vem para deixar mais sinérgico tudo isso. Então, nosso corpo de uma forma equilibrada para suportar todas as demandas que a gente tem no dia a dia. E quando eu falo as demandas do dia a dia, isso é muito relativo para cada um. Você pode ser uma dona de casa, você pode ser um esportista. Então, os fundamentos de um esporte, esses são os seus habituais gestos cotidianos. Então, o treinamento funcional vai te deixar pronto para essa situação. Se você é simplesmente uma dona de casa, um trabalhador, e o treinamento funcional vai ser voltado para a demanda que você tem no seu dia a dia, das ações motoras que você tem no seu dia a dia. Então, é deixar o corpo equilibrado, deixar o corpo sinérgico para as exigências que a gente tem no nosso dia a dia. É, Kikuti, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, até deixei aqui uma observação, ele, por muito tempo, falou que a gente tem que treinar força, resistência, flexibilidade. E, para ser mais exato, nos últimos 10 anos, fala muito de exercícios neuromotores. Que tem muito a ver com isso, né? Total, total. Bom, a força é, talvez, a principal capacidade que a gente exerce durante o dia a dia. E o que eu, particularmente, costumo trabalhar muito forte, porque a partir do desempenho da força, a gente vai conquistando também o trabalho das outras capacidades. Então, para você ter uma boa flexibilidade, você tem que ter um mínimo de força de sustentação. Para você ter uma resistência, você tem que ter um mínimo de força. E, repara, os diferentes exercícios que a gente executa, a gente tem isso aí como fundamento. A força é a capacidade que direciona as demais capacidades. Mas essa questão neural, ela é muito importante, porque a força, para ganho de força, a gente precisa ter essa condição da capacidade neuromotora. Então, neuromotora é nada mais é do que a relação do sistema nervoso central e o movimento, e o motor. Então, precisa ser bem trabalhado isso. Tanto é que, em quadros de lesão, a gente precisa, inicialmente, trabalhar a recuperação através dessa condição neuromotora, para depois a gente pensar em outras questões aí. Então, é isso mesmo, está perfeito. O treinamento funcional está muito correlacionado à reabilitação. Então, na verdade, ele surgiu através dessa proposta de reabilitar. Então, quando você reabilita, até no próprio curso de pós, a gente levanta essa bola. Qual a diferença de dar reabilitação no momento do fisioterapeuta atuar e o profissional da educação física atuar? Então, ele sim, ele se originou através dessa proposta, pelo menos é o que a gente tem na esmagadora maioria da literatura aí, que mostra, e você continua, só que aí de uma forma mais voltada para o profissional da educação física, a trazer função para aquela região que você anteriormente tinha lesionado. Então, é esse o caminho. Inclusive, na fisioterapia, eu falo agora que eu estou fazendo fisioterapia, então tem alguns termos que eu consigo aplicar. Você fala muito em cinesiologia, né? Cinesiologia é a ciência, que estuda o movimento. Então, o treinamento funcional tem total correlação com isso, né? Você pensar ali quais são os movimentos onde o indivíduo, o paciente ou o cliente, ele precisa melhorar a amplitude articular, a questão da força, da flexibilidade. Os grupos musculares que estão atuando para aquilo, para aquele movimento acontecer. Isso, para ter essa sinergia, né? Exatamente. Para melhorar a simetria. Infelizmente, a gente não vê muito isso, né? Pessoas tentando, primeiro, diagnosticar, fazendo um bom teste de força ali, com aparelhos específicos, até porque é caro para você ter isso. Sim. Mas, a nível de observação, a gente consegue, no próprio treino funcional, entender que, por que fazer um trabalho unipoldal, com um dos pés, por exemplo, ou uma das mãos? Por que fazer os movimentos com os dois membros simultâneo? Não sei se você percebe isso, que curte as pessoas, dão muito mais foco no exercício... Do que nessa análise, né? Tipo, qual é o exercício novo que tem de funcionar? Já ouvi falar disso. É. Tem algum exercício novo, professor? Ao invés de você dar foco ali, peraí, quem é o indivíduo que está comigo? Qual a ocupação que ele faz? Que atividades do dia a dia que ele usa mais, né? Na sua atividade? É, o que você falou é uma verdade, cara. As pessoas se preocupam muito com o repertório. Então, o repertório é importante. Claro que é importante. O repertório é extremamente importante. Mas, para que você quer o repertório? Para aplicar no seu cliente que tem uma demanda, uma necessidade X. Não adianta o repertório se você não sabe qual exercício aplicar, de que forma aplicar, se você não conhece o momento que o seu cliente está. E tudo isso é feito através de uma análise inicial. Eu, particularmente, trabalho muito com avaliação funcional. Então, eu tenho... E nós temos diversos protocolos aí de avaliação funcional. Eu tenho o meu. Eu criei o meu para as principais regiões do corpo. Toda vez que eu tenho um cliente novo, eu faço essa análise. A gente tem até ferramentas no próprio celular, né? Que te ajudam a construir uma anamnese adequada em relação à questão funcional. Então, eu utilizo muito isso para depois eu pensar em repertório. Então, é um caminho diferente do que o pessoal busca. O pessoal pensa primeiro em repertório. E depois ele vai ver o que ele vai fazer com todo esse repertório que ele tem. Sabe? Você indica algum protocolo específico? Eu indico a sua necessidade. Uma simples filmagem. Você acha que é melhor? Uma filmagem é legal. Mas existem, por exemplo... A própria análise já é um exercício. Então, existem alguns exercícios que você vai analisar a força do core. Existem exercícios que você vai analisar a estabilidade e a mobilidade da glenumeral, por exemplo. Que é uma região bastante acometida por patologias. Que chega para você, clientes, com essa patologia. A relação da mobilidade do quadril, do tornozelo. Tem muita gente que chega com dor na lombar, mas na verdade é uma falta de mobilidade do tornozelo. Dá para perceber? Então, eu vou procurar, e eu particularmente criei um protocolo próprio para análise das principais regiões do corpo. Então, eu tenho uma análise, por exemplo, para ver a mobilidade do tornozelo. Eu tenho uma análise para ver, por exemplo, a mobilidade, a flexibilidade do flexor de quadril, da coxa. O famoso checklist de baixo para cima? É, eu faço isso, por exemplo. Vou analisando. Não necessariamente acredito que tem que ter uma regra. Mas eu acho que facilita. E tudo que facilita para nós é melhor. Para você que está ouvindo estudante de educação física, fisioterapia também. É muito aplicado essa questão do treino funcional. Acho que o mais importante é você entender que não é só a questão muscular. Existe a questão musculoesquelética. Quais são as articulações envolvidas. E entender para cada tipo de postura corporal, mobilidade, estabilidade. Tem um protocolo que você mesmo cria. Ou você pode buscar na própria literatura, que existem diversos. Mas que é importante fazer esse diagnóstico. A gente tem aí, na própria literatura, mostra que as diversas regiões corporais têm funções primárias e secundárias. Então, se a gente pegar, por exemplo, o tornozelo. O tornozelo tem a sua principal função ser móvel. Mas eu não tenho que ser apenas móvel. Dá para me entender porque se for muito fraco, eu torço o tornozelo. Então, eu tenho que ter também uma certa estabilidade no tornozelo. Tem que ter. Mas a função primária dele é ser mais móvel. E assim segue. Se você parar para pensar, o corpo todo tem essas funções primárias e secundárias. Não é uma coisa única. Não é só... Eu já vi muita literatura falando disso. Tal área do corpo, ela é... Tem que trabalhar estabilidade. É. Outras, mobilidade. Isso é muito comum, esse erro. Mas, cara, não dá para entender isso. Porque se eu pensar em quadril, como eu disse, às vezes você tem uma lombalgia. E o problema é no tornozelo, que eu disse, né? Pegando esse... Então, mas porque ele não é móvel, ok. Mas você concorda que se você não tiver ele forte, você pode torcer o tornozelo? Então, isso cabe, esse exemplo cabe nas diferentes regiões do corpo. Então, ora eu tenho que ser móvel, ora eu tenho que ser estável. Então, depende do quê? Da demanda, do que você está fazendo. Né? Tem como ser isso. Eu queria colocar aqui uma discussão que curte, que eu vi essa semana na academia, um aluno fazendo o famoso agachamento búlgaro. E de uma forma clássica, as pessoas colocam ali uma flexão plantar, né? Sobre o banco e o outro pé no solo, que é o que basicamente as pessoas fazem. Só que eu vi uma outra professora fazendo o mesmo movimento, só que numa posição como se fosse de afundo, com ponta dos pés sobre o banco. E aí eu questionei com a professora, falei, nossa, eu particularmente prefiro dessa forma. E ela foi contrária ao meu ponto de vista. Ela falou, não, porque esse movimento tem uma pressão... Quando você faz ponta do pé, você tem uma pressão maior na ponta do pé. Daí eu parei para pensar, tá bom. Se ela está falando e se realmente isso faz sentido, então a gente não pode fazer a fundo. Não pode fazer avanço. Será que o problema é na questão da mobilidade do quadril, porque tem uma amplitude maior. Da mesma forma que se eu colocar ali o movimento plantar ali, a pessoa tem que ter uma certa estabilidade e mobilidade do tornozelo. Porque caso contrário, por exemplo, eu já tive uma torção no meu tornozelo esquerdo. Eu fico ainda com receio de fazer, por exemplo, o búlgaro do modo como é feito atualmente. O que você acha sobre isso? Porque assim, eu já ouvi falar que não tem certo ou errado. Mas a sua opinião, considerando essa nossa abordagem, essa nossa fala. Você sabe que quando surgem essas dúvidas, e que são dúvidas para mim muito minimalistas, cara, eu vou lá e experimento e vivencio. Se o argumento que eu ouço cabe para mim, eu falo, pô, por quê? Porque eu pratico, eu pratico. Então eu parto do pressuposto, que não é levantando o ego, tá? Mas eu parto do pressuposto que se eu consigo fazer, eu tenho mobilidade e tenho estabilidade nas regiões do meu corpo. Eu sou, apesar de ter a fisiologia do homem, o biotipo do homem ser mais voltado para encurtamento, né, rigidez, eu não passei muito nessa fila, sabe? Então eu tenho uma facilidade muito grande com a questão de mobilidade e flexibilidade. Tenho consciência corporal, tenho força para executar os exercícios. Então eu me uso como uma referência. Aí eu executo o movimento. E eu percebo se esse movimento seria difícil para quem não tem mobilidade na região. Dá para entender? Então eu vou muito de experimentar. Eu uso um outro exercício para dar um exemplo. Porque, assim, respondendo diretamente essa pergunta, eu não sei. Porque eu preciso experimentar, sabe? Quando você quebra a paralela no agachamento, por exemplo. É outro exercício que, se você não tiver uma mobilidade, provavelmente você vai ter um desajuste no gesto lá. Ou vai levantar o calcanhar, ou o joelho vai vir para frente, eu não sei. Vai acontecer alguma coisa que vai te desalinhar. Quando eu faço, eu quebro a paralela, sempre quebro a paralela, executando os exercícios. E para mim está tudo certo. E essa máxima do que é certo e o que é errado, eu sou... Depende muito, porque não existe certo e errado. Existe quem é que está fazendo. É o que eu uso também, sabe? Mas eu seria mais de experimentar a coisa. Meu ponto de vista. Eu experimento e verifico se isso é legal ou não. Se é uma carga maior, sabe? Para ter o meu ponto de vista. Eu acho interessante a nossa fala, porque assim, existem muitos profissionais que querem ter a ciência como base, sem ter essa experimentação, porque acaba tendo uma crença limitante. Faz sentido? Faz, total. Então ele olha a ciência sem basear ali num determinado artigo, ou quantidade de artigos, e eles falam, não, eu não vou fazer isso porque o artigo fala, ele comprova a minha forma de pensar sem nunca ter experimentado. Exatamente. Aquela ideia do crossfit, né? Tem pessoas que criticam o crossfit, mas nunca fez o crossfit. Eu vou falar uma coisa para você. São duas práticas que eu faço atualmente. Para não falar três, mas as duas minhas, meus showdós, é o pilates, obviamente, e crossfit. Eu treino crossfit. Eu tive que parar agora, porque eu fiz uma transição agora de residência e ainda não achei o meu box ideal. Então eu tive que parar de onde eu fazia que eu gostava bastante. Mas, então, essa mística que tem sobre o cross, que nada mais é do que um treinamento funcional, só que um treinamento funcional registrado, tem um método próprio que foi criado e de alta intensidade, mas não deixa de ser um modelo de treinamento funcional, para mim é fantástico, acho fantástico. Mas tem uma mística de, é muito lesivo, tem. Qualquer atividade, ela pode partir por esse princípio de lesão se for feita de forma inadequada? Totalmente, totalmente. É que assusta, para quem não conhece. E o desconhecimento, ele leva você a ter essa insegurança. E essa insegurança, essa dúvida, não é mais do que o desconhecimento da coisa. Não conheço, então... Entendi. Falando agora de princípios. Qualquer modalidade tem alguns princípios, que a gente até falou no episódio anterior, sobre os princípios do pilates, e tratando-se do treinamento funcional. Existem princípios? Olha, se eu transferisse os princípios do treinamento do pilates para o treinamento funcional, eu diria que cabe. Sabe? Porque, principalmente, se existe um aumento da quilagem aí. Ou seja, se a intensidade for alta, for maior. Cara, seria... Eu transfiro confortavelmente os princípios do pilates para o treinamento funcional. Nossa, sem titubear. Sabe? Então, você precisa ter concentração. E é estranho quando você vê, né? Uma pessoa começa a falar no meio do exercício, assim. Tá lá, cara, não tá dando muita trela o que tá acontecendo, né? Perde o foco, né? Cara, total. E como que você pode não concentrar fazendo um gesto? Qual o benefício que você vai ter quanto a isso, né? A centração, a centralização, que é a ação dos músculos mais profundos, né? Do abdômen e também dos mais superficiais, também. O core aqui. A nomenclatura muda, né? Lá na primeira parte, lá no episódio anterior, a gente falou muito de powerhouse, né? E agora, com treinamento funcional, a gente fala de core. E eu tenho até uma discussão saudável com uma colega minha, uma amiga minha. Colega não, ela é muito amiga minha. Talvez eu possa dizer que ela é minha mentora, inclusive, no mundo, no universo do pilates. Que ela discorda um pouco, tal. Mas aí eu já tô começando, eu sinto que eu tô começando a convencê-la com os meus argumentos, né? Que é a mesma coisa, core, né? E essa centração, então, como que eu vou fazer, ainda mais com altas quilagens, sem ter, não ter uma força desse core, sabe? A respiração, que a gente já também discutiu, como que eu vou executar um gesto sem ter uma respiração totalmente em apneia, né? E assim vai, da fluidez do gesto, dependendo do gesto que você vai ter, você vai ter que ter uma fluidez, você tem uma precisão. Então, você faz um movimento mais lento, vamos usar esse termo, ou mais fluido. Depende do exercício que você vai executar, né? E aí você tem o controle, que tem que ter o controle absoluto do gesto. Então, perceba, falei todos os princípios, né? E não fugir da prática do treinamento funcional. Pode ser aplicado os princípios do Pilates a qualquer modalidade. Ah, no meu ver, deveria ser. Deveria ser aplicado. E porque isso serve, é mágico, sabe? É aí que a gente tem a tríade que o método Pilates tem como base. Corpo, mente e espírito. Entendeu? Ótimo. Fazendo uma pergunta bem direta, musculação é um treinamento funcional? Todo exercício, pra mim, é funcional. Só que existem exercícios mais funcionais e menos funcionais. Então, se você for classificar o treinamento funcional, a musculação como treinamento funcional, eu falaria que não. Mas os exercícios da musculação são funcionais? Todo exercício é funcional. Mais ou menos. Por exemplo, uma cadeira extensora. Cadeira extensora mexe com a função do gesto lá. Da extensão do quadril, a extensão do joelho, a flexão. Você vai, cadeira extensora, desculpa, na flexão do quadril não. Mais extensão do joelho, enfim. Você vai ter aí uma ação. Ela é funcional porque o gesto permite fazer isso. Então, vai trabalhar essa função daquela região. Mas existem exercícios mais funcionais? Pô, não tenha dúvida. Agachamento, por exemplo. Agachamento, por exemplo. Primeiro porque na cadeira extensora você está fazendo apenas utilizando uma articulação lá. Agora, quando eu agacho, eu tenho diferentes articulações fazendo isso. Então, se torna mais funcional. Entendi. Kikuti, eu lembro quando minha filha tinha uns 2, 3 anos. Eu, deitado no sofá, eu colocava ela sobre a minha perna, flexionada, e fazia o movimento de gangorra com ela, segurando assim pelas mãos, que minha esposa odiava que eu fazia isso, achando que a criança ia voá-la para o outro lado. E na hora eu pensava assim, isso é funcional. É, claro que é. É funcional a cadeira extensora monoarticular para aquele determinado função, aquele exercício que era suportar uma determinada carga, que era o peso da minha filha, que virou uma brincadeira. Exato. A demanda do dia, no seu dia, nesse foi fazer esse movimento. Então, é funcional. Por isso que a gente tem que analisar os movimentos que as pessoas fazem no dia a dia, se com os filhos, ou no trabalho, ou nas atividades domésticas. E a partir daí, tem uma construção de algo direcionado para o seu cliente. Então, só para deixar bem claro a pergunta, é diferente você me perguntar, a musculação, ela é um treinamento funcional? Eu diria que não. Mas a musculação é funcional? Sim. Dá para entender? Então, você executa lá a exigência motora que aquele corpo permite. Mas o treinamento funcional, ele tem exercícios que trabalham mais a funcionalidade. Aí, talvez, a diferença entre esses dois métodos, mais tradicional e funcional. Tanto é que existem condições de trazer exercícios para uma sala de musculação que sejam mais funcionais. O que isso agrega? Agrega na possibilidade de você trabalhar mais quilagens, suportar mais pesos. A partir do momento que o exercício é mais funcional, você consegue levantar menos quilagens. Na prática, quanto mais próximo do dia a dia, menos quilagem. Quanto mais próximo das realizações do dia a dia, sim. Porque as repetições, porque uma pessoa não faz dez agachamentos. Não faz. Não fica sentando e levantando da cadeira dez vezes. Ela faz uma vez. Exato. Mas ela tem que fazer esse exercício com mais eficiência possível. Perfeito. Que tenha menos sobrecarga na coluna, nas articulações. Enfim. E aí entra uma discussão que eu sempre pensei assim. Será que treinamento funcional é uma modalidade? Tá. Ou é uma forma de pensar, uma forma de prescrever? Não sei se ficou claro isso. Então, eu enxergo como essas duas coisas, viu Paulo? É um método de treino que existe. Uma modalidade que você vai aplicar para o seu cliente, mas que deve ser prescrita. Ela deve apresentar uma prescrição de acordo com a necessidade do seu cliente. Então, analisando aí, entra a questão da análise inicial. Você vai ter condições de prescrever corretamente a demanda. Eu estou passando por uma situação bem, agora, particular, né? Minha filha, ela vai disputar aí um campeonato mundial de dança, galera. Vai para fora do Brasil. E elas têm a idade delas, do grupo, de 15 anos. Então, a coreógrafa já mandou uma mensagem para os pais dizendo, ó. Vocês precisam providenciar uma preparação física para elas, porque elas precisam estar bem condicionadas, tal. Suportar, né? E ela direcionou o treinamento funcional. Ela falou, eu preciso que vocês achem, e para mim, o treinamento funcional é o melhor, para que elas desempenhem bem a função lá na hora da competição. Entendeu? E suportar a carga de treino, porque a carga de treino vai ser muito forte. É um campeonato mundial. Então, ela tem que suportar essa carga. Então, já foi direcionado o treinamento funcional para que a gente aplicasse. E, graças a Deus, eu não vou precisar contratar nenhum serviço, né? Ótimo. Você já sabe como fazer. Melhor coisa, né? Que é isso. Falando um pouco de alto rendimento, que curte, de atletas ou pessoas amadoras, jogadores de final de semana, ainda mais com essa onda de beat tênis, vôleibol, modalidades com areia, né? Que voltou muito, principalmente aqui em São Paulo, mas acho que outras cidades no Brasil, no mundo, também pensam assim. A gente fala muito em preparação geral, que antigamente era aquela ideia do condicionamento físico, né? A musculação e tal. E a preparação específica. O treinamento funcional, ele entra mais na sua percepção como um treinamento específico? Ou ele é mais uma modalidade ali global, geral? O treinamento funcional, ele tem essa característica de ser um trabalho global e não específico, né? Se a gente pegar a musculação, ele é um trabalho mais específico. Então, ele trabalha, tanto é que quando a gente vai dividir a série, a gente divide, né? Em bíceps, tríceps, né? Ombro, então é muito mais específico. O dente de pencentramento funcional, é um trabalho mais global. Então, pra você fazer uma divisão, você vai pensar em algumas possibilidades. Por exemplo, capacidades físicas. Você vai pensar em planos de movimento. Você vai pensar em ações de movimento. Então, você vai pensar em empurrar, em puxar, em agachar, né? Que são os movimentos que nós fazemos, os gestos que nós fazemos. Então, a divisão, ela cabe através de um trabalho global, pensando nessas possíveis condições aí. Agora, o próprio alto rendimento, hoje, é muito difícil. Veja, eu diria, pra não ser muito categórico, eu diria que é quase impossível você ver um treinamento de alto rendimento que não tenha a base do funcional. Sabe? Aproveitando o gesto do movimento, né? O padrão do movimento. O padrão do movimento. O padrão do movimento. Exatamente. Porque aí você vai ter um equilíbrio. Quando a gente fala em padrão de movimento, que é o puxar, agachar, empurrar, o rotacionar, o transportar, tudo isso são padrões de movimento. O treinamento funcional se baseia muito com esses padrões de movimento. E cada prática vai depender muito de um padrão X ou Y, né? Então, não tem como você desvincular. Seja pra um alto rendimento ou pra alguém que não é de alto rendimento. Então, é algo global, né? Um trabalho global, mas que tem um objetivo específico, entendeu? O trabalho não é específico. Não é daquela região. É um trabalho não é mais global. Justamente pra trazer, como eu disse no começo do nosso papo, essa sinergia, tanto em questões corporais como nas próprias capacidades físicas, né? Perfeito. O que é bom é que a gente tá entrando numa conversa até mais técnica agora. Que mesmo se você é consumidor, praticante, ou até mesmo estudante, ou profissional de educação física ou fisioterapia, é importante entender esses conceitos. Porque eu falo que não tem coisa mais legal que culte. Não sei se você concorda. É quando o cliente questiona. O cliente bem informado. Aquele que sabe o porquê está fazendo as coisas. Já tive alguns casos de clientes que falaram assim, mas por que eu tenho que ficar fazendo agachamento? E eu falei, ok, quantas vezes no dia você faz este movimento de sentar e levantar, entendeu? Pode ser sentar numa cadeira, num vaso sanitário. Sentar na cama para deitar, enfim. Então você tem que ter esse gesto muito bem afinado. O nosso amigo Galahou falava muito dos estágios de desenvolvimento motor. e poucas pessoas adultas estão no estágio maduro. Aquela que não pensa para fazer o movimento. Que ela faz com autonomia. Ela não processa a informação. Então por isso que é importante ter o treinamento funcional na sua vida. Incorporar. E eu queria questioná-lo no sentido de você falar um pouquinho mais sobre dois princípios especificamente do treinamento físico que são muito aplicados no treino funcional que é a progressão e a variabilidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É legal. Bom, quanto à questão da progressão, até por uma questão de segurança, da própria segurança do indivíduo. Imagina um indivíduo que não sabe agachar. E aí você chega para ele e faz um tuster. Que é um agachamento. Logo em seguida. Combinando movimentos. Combinando movimentos mais complexos. A complexidade é super importante. Porque no nosso dia a dia a gente faz movimentos bastante complexos. Mas a partir do momento que ele não controla, ele não executa um padrão básico de movimento, por que eu vou gerar essa complexidade logo de cara? Então baseado nesse princípio, gerar segurança é fundamental. Então essa progressão eu vou construindo conforme ele vai evoluindo a sua treinabilidade. Sua condição física. Aí eu vou gerando uma maior condição para ele de desafios. Por isso que é importante ter continuidade no treino. Ah, fundamental. Senão você não vai conseguir progredir. Talvez uma das variáveis mais importantes. Não tem como você ter benefícios, sejam eles crônicos, agudos, se você não tem essa continuidade. E o outro padrão é a variabilidade. Quantos movimentos a gente não faz no dia a dia que você tem que rapidamente mudar o gesto? Então você está aqui sentado e de repente começa a pegar fogo, eu tenho que sair correndo daqui. Então eu mudo de uma posição estática para uma potência muito rápido. Então essa variabilidade que ocorre e o treinamento com o método em circuito é muito bom justamente para a gente promover essa maior variabilidade. É um dos benefícios do treinamento. Vários planos, inclusive. E aí é isso. O nosso dia a dia tem essa grande variabilidade. Então o treinamento funcional, como eu quero trazer? Maior aproximação do nosso cotidiano, eu tenho que gerar essa maior variabilidade. Então eu crio dentro de um mesmo exercício uma variação que eu posso trabalhar força, resistência. E aí eu crio essa condição bem próxima do nosso dia a dia. Então sempre pensando nas demandas do nosso... Vê que a gente fala, fala, fala e volta para as demandas do dia a dia. É pensando nisso. É base do treinamento funcional, é isso. Perfeito. Mas também tem outras importantes... Outros importantes princípios do treinamento que cabem. O princípio de sobrecarga, por exemplo, que eu acho fundamental. Que está relacionado à progressão também. Está relacionado à progressão. Então você... Todos são interligados. Todos estão. Tem uma interligação. O princípio da individualidade biológica, que é básico também. Respeitar aquele indivíduo. Enfim, eles estão ligados. Mas aí a gente pega os diversos princípios do treinamento e traz também para cá. Vamos aproveitar esse momento, Kikuti, que eu queria... Até uma contribuição para o profissional da área da saúde, educação física, fisioterapia. Eu percebo muito em sessões de personal trainer, que às vezes a pessoa tem o mesmo padrão. Exemplo. Só fica dando máquina. Só musculação. Aquele estereótipo de que o professor de sala, ele é o profissional mais habilitado a ser um personal trainer. E que ele só utiliza esses recursos. Como que a gente pode estruturar uma sessão, talvez em blocos, não sei. Ou periodizar um dia treinamento, um dia musculação. Qual a sua percepção, assim, como incorporar o treino funcional dentro de um programa de treinamento? Acho que talvez a pergunta seria mais essa. Bom, eu acredito que tenha diversas formas de você trabalhar esse objetivo. Mas você pode pensar em trazer exercícios mais funcionais para a própria sala de musculação, por exemplo. Tirando um pouco, trazendo um pouco mais os pesos livres. Trabalhos mais onipodais. Trabalhos mais... Com quilagens menores, obviamente. Que demandam mais equilíbrio. Então, diminuindo a base de suporte. Desafiando mais o centro de gravidade. Alterando o centro de gravidade. Você vai construir essa... Isso eu estou respondendo baseado no que eu entendi. Pode ser que eu tenha entendido errado a sua pergunta. Você me corrige aí. Pensa assim, a pessoa só tem duas vezes por semana para treinar. Você está indo para esse caminho mesmo. E ela contrata um personal trainer. Só que, se a pessoa já treina poucas vezes, será que não é interessante, como você mesmo diz, incorporar alguns elementos do treino funcional? Sim. Para não ficar apenas ali só força, força, máquina. Sabe que é um dos relatos mais comuns, pelo menos para mim, tá? Pode ser que para você, não. Mas de alunos que fazem musculação, ou que já fizeram musculação, é que é muito chato. Exatamente isso. E fala assim, cara, é muito monótono. Ah, tem que esperar lá um minuto, 45 segundos, para fazer uma nova série. Então, é claro que tem alunos que curtem, que gostam. E esse talvez você não precise se preocupar tanto. Mas, se é um aluno que tem já esse perfil. Tem duas vezes na semana apenas. Cara, traz novidade. Coloca lá essa sessão. E quando a gente fala treinamento funcional, o trabalho que a gente traz de melhora da amplitude articular, através da flexibilidade, aulas de alongamento, você vai trazer diversos métodos diferentes, ou práticas diferentes para aquelas sessões. E tem uma variação na sua sessão de treino. Um dos benefícios do próprio treinamento funcional é que você não precisa dar o mesmo treino como na musculação. Não é que a gente fica três meses na mesma série, sabe? Aquela famosa periodização linear. É. Tem que ficar esperando. Cara, você pode ter uma sessão diferente da outra durante tempos, entendeu? Às vezes, uma variação que você muda, por exemplo, de base de suporte, para o mesmo exercício, já é uma baita variação. Então, vai muito, obviamente, do objetivo do cliente e da sua expertise em trazer essas novidades para a sessão de treino. E você vai conseguir, talvez, ter uma aderência maior do seu aluno, né? É, talvez uma dica para quem está ouvindo, eu gosto muito de fazer isso. Eu pego uma parte do meu treino, dedicada a máquinas, aliás, começo com aquecimento, faço uma preparação do movimento, que são exercícios estáticos, dinâmicos, para trabalhar uma questão de mobilidade articular, para depois ir para máquinas, acessórios. E, dependendo de como está o cliente naquele momento, talvez um equilíbrio, um trabalho de potência. Exatamente. Alguns exercícios, alguns elementos do treinamento, o cross-training, né? Que é o cross-fit. Sim, sim. Alguns elementos com movimentos mais complexos. Você pegar a estrutura do cross-fit, eu acho maravilhosa. Ele faz essa divisão de exercícios ginásticos, mais metabólicos. Isso, exatamente. Elementos com barras. E por que a gente não pode fazer isso? É claro que vai ser de acordo com o objetivo do nosso cliente, mas, poxa, trazer essa realidade, porque, repito, durante o nosso dia a dia, a gente executa movimentos de potência, de complexidade. E por que a gente fica apenas nos clássicos exercícios, querendo força, querendo flexibilidade? Pô, varia isso. Cria, né? Aí é que é a questão da criação. O exercício funcional, criar exercício funcional é fantástico, para mobilidade, para estabilidade, para aquisição das diversas capacidades físicas. Cria, criar. E a estrutura que você usa é muito parecida com a qual eu também utilizo, aquela preparação inicial. Eu tenho um momento, que eu chamo de momento de técnica. Quando eu faço um trabalho de preparação inicial, dependendo da minha sessão e do repertório de exercícios que eu utilizo, eu vejo que eu tenho um exercício mais complexo, eu trabalho muito... Tipo um arremesso. Com bastão. Por exemplo, eu trabalho muito a técnica daquele exercício, que faz parte do meu momento inicial. Então é como se fosse um segundo aquecimento. Ótimo. E depois eu entro no corpo mesmo da aula, entendeu? Pode estar dividido. É o famoso planejamento de aula, que na área escolar, isso é muito clássico, é evidente isso. Você não consegue ministrar uma aula. Docentes também, nós fazemos isso, né? Você tem lá um plano de aula, pelo menos deveria, né? Tem um plano de aula, você tem as suas aulas estruturadas, organizadas e apresenta. Exatamente. Infelizmente, não é uma realidade que a gente acaba vendo com muitos profissionais. A pessoa está lá, é o famoso ABC. Ah, o que você treinou na segunda? Peito e bíceps. Exatamente. E aí ele tem foco apenas na especialidade, como você bem falou, né? daquele grupamento muscular, esquecendo de trabalhar outros elementos. Entendeu? Se a pessoa treina todos os dias, não sei se você concorda, eu acho que dá para fazer isso. Ou se ela treina duas vezes por dia. Isso é comum, né? Você tem alguém que treina musculação na parte da manhã e à tarde faz um outro treino mais global. E você sabe que tem gente que treina apenas uma vez no dia. Se a gente for pegar a literatura, a gente vê que os benefícios podem ser muito inferiores. mas tem artigos que mostram que, por o menor que seja o volume total da semana, que a gente se baseia muito nisso, né? O volume total da semana é pouco. Mas, cara, que pode, não sei se é efeito placebo ou não, ter um benefício muito grande para o indivíduo, cara. Eu conheço pessoas, uma vez por semana, é incrível isso. Eu conheço pessoas que apresentaram uma resposta tão positiva em questões de ânimo, porque, obviamente, que questões físicas, talvez, a gente não vai enxergar. Mas, em questão de, enquanto ser humano, já é algo. Por quê? Porque aquela é o único dia. Considerando o processo de supercompensação, a curva J, talvez não. Talvez não. Mais uma questão, com certeza, de motivação, onde você fala, o que eu vou fazer no sábado de manhã? Pô, eu vou fazer a minha prática. É o meu momento. Exatamente. Entra a, já repetida várias vezes aqui, a tria de corpo, mente e espírito. A gente não é apenas o corpo, né? Então, já é um passo. Quem sabe, daqui a um mês, ele não consegue aumentar para mais um dia, dois dias. E no Pilates, só para fazer uma observação, eu já tive clientes, e a minha esposa é uma delas, que tinha dores crônicas, assim, que não conseguia andar 10 minutos no shopping, porque ela tinha que sentar com dor crônica. E ela teve melhoras, e nunca mais teve dor, fazendo Pilates uma vez na semana. Uma vez. Trabalha a postura, trabalha a postura, durante a semana, vai se conscientizando. E o treinamento funcional, eu uso muito um método que eu faço, uma forma, né, de orientação, que eu uso no Pilates também, nas minhas aulas de treinamento funcional. Toda correção que a gente faz, toda a consciência de movimento que a gente faz, todo o gesto que a gente faz, eu falo, ó, esses gestos, essa postura, essa consciência, você precisa levar no seu dia a dia. Porque é uma luta muito injusta, você concorda? Quantas horas na semana eu passo com ela? Uma, duas? E quantas horas ela fica sem mim, fazendo os gestos, e a dia totalmente desconfortável, errado. Não pensando pra fazer, né? Então, tá lá, lembra de mim, lembra de ir puxando o seu topo da cabeça pro teto, pra aumentar o seu crescimento axial, lembra da sua contração de abdômen, eu brinco, né, você vai na farmácia, vai na banca de jornal, perto do abdômen. Contrair abdômen. Ela fala, tem que contrair abdômen aqui? Você vai na banca de jornal, contrair abdômen. Eu brinco muito com os meus clientes com isso, com os meus alunos com isso. Então, essa consciência no gesto, levado para as nossas aulas de geramento funcional, e também lá no Pilates, eles têm que nos ajudar, pra deixar essa luta mais justa, porque é uma luta muito injusta. Perfeito. Vamos para a última pergunta, último tema, é tendências mundiais, tendências nacionais. O treinamento funcional, ele aponta ali, desde 2007, 2008, como uma das tendências mundiais. É um dos temas que eu gosto de pesquisar, eu sou pesquisador nessa área, e neste ano especificamente, no Brasil, ele está no quarto colocado do ranking, e a nível mundial, décimo quarto. Na sua percepção, por que tem essa, por mais que está lá no ranking das 20, que é extremamente significativo, o brasileiro, ele tem uma atuação mais, é mais forte, em relação a outros lugares do mundo, como Estados Unidos, Espanha, a Europa como um todo, até mesmo a Ásia. Qual a sua percepção sobre isso? Por que você acha que, no Brasil se pratica? e por que na nível mundial, está em décimo quarto, talvez? Quais são alguns fatores? Então, podemos pensar a seguinte coisa, questão cultural, o brasileiro, ele corre, não para, está lá, ele mal tem tempo de se exercitar. Então, a gente vê, a gente percebe, que o perfil do brasileiro, vamos colocar o brasileiro de uma forma geral, a gente sabe que o Brasil é muito miscigenado, tem várias culturas, mas vamos pegar o perfil do brasileiro mesmo, talvez ele sinta a necessidade de melhorar o seu dia a dia, melhorar essa questão, porque ele está muito, corre, corre, essa coisa toda. Então, essa questão cultural, e como o próprio nome diz, treinamento funcional, vou melhorar a minha questão funcional. talvez um ponto. Segundo ponto que eu percebo, o Brasil, ele tem um curso profissional da área da educação. Você vai nos Estados Unidos, não tem uma formação lá, são cursos técnicos. Então, isso dá margem para uma visão melhor, para que a população precisa, e enxergar o treinamento funcional como uma ferramenta importante para isso. O Brasil está, se não me engano, ainda no segundo lugar em quantidade de academias. Isso. Perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, as academias estão propondo questões de novas aulas, a todo momento buscando novas aulas. Então, o treinamento funcional, ele é muito bem visto nessa questão. E outro foco que aconteceu muito foi a pandemia, onde as aulas online eram feitas. E quando você começou, e quem te contrata não tem uma academia em casa. Então, vai usar muito o quê? O próprio corpo como fonte de resistência. Os objetos do dia a dia, pequenos equipamentos, como bandas elásticas, a querobel. Então, você tem como trabalhar isso. Então, isso tudo foi fomentando, e talvez, talvez, veja, talvez seja isso, um dos grandes xodós do treinamento, nas tendências no Brasil, seja o treinamento funcional. Inclusive, não sei se você percebe, até nas aulas coletivas, que houve uma mudança muito grande, que nós saímos, você que veio da parte da aeróbica também, saímos de um modelo da aeróbica, que foi ali, aulas em equipe, grande massa, depois nós entramos num formato de pré-coreografia, foi quando eu comecei a dar aula, nesse formato, que na época foi muito interessante, importante, porque eu, por incrível que pareça, eu não conseguia falar em público, então eu aprendi a me comunicar, por meio das aulas coletivas, dos treinamentos que tinha ali, dos encontros trimestrais, dos encontros trimestrais, dos workshops, então era uma festa ali, era uma festa, e os lançamentos, hoje se você parar para pensar, fala, nossa, como que a gente antigamente ficava três meses, com o mesmo CD, com a mesma música, dando aquela aula, três vezes por semana, principalmente se você estava começando agora, porque você não tinha outras, não tinha, outros mix, que a gente chamava, não tinha, para poder mesclar, porque não era a mesma, hoje não, você tem que cada dia, dar uma aula diferente, é, antigamente não, você ficava ali, 12 aulas, 18 aulas, a mesma aula, e hoje você vê as aulas coletivas, muito focadas, em exercícios funcionais, o circuit training, ou até mesmo as estações, os treinamentos, de alta intensidade, que não deixa de ser um, um treino funcional, só que, de alta intensidade, e, não sei se você também pensa assim, hoje está muito forte, isso nas academias, é incrível, antigamente você falava assim, para dar aula, você tinha que ter musicalidade, ritmo, você tem que fazer junto, sincronizar, né, a batida da música, com o exercício, agora você pergunta para a pessoa, você dá aula de funcionar, ah, funcionar eu dou, põe lá um aplicativo, sim, um temporizador, né, e aí ele executa os movimentos, depois bate o sininho lá, bate o sininho, mas eu também percebo, a falta de conhecimento, com foco nas capacidades físicas, sim, as pessoas ainda treinam, pensando no movimento, olha lá, ah, você está montando aula, estou pesquisando qual exercício, que eu vou dar hoje, mas peraí, mas como você estrutura, com base no exercício, e as capacidades físicas? É porque se você focar no movimento, no exercício, talvez você vá puxar muito para o treinamento mais tradicional, onde é uma coisa mais localizada, né, por isso que quando você vai fazer uma divisão, de treinamento funcional, para uma sessão de treino funcional, você tem que pensar em outras coisas, padrões de movimentos diferentes, as próprias capacidades, as capacidades físicas, uma estação de agilidade, uma de força, resistência, mas às vezes a pessoa não consegue ter agilidade, sem antes ter a parte aeróbia, ela não consegue ter potência, ela não consegue trabalhar potência, sem antes ter força. Por isso que eu falo, por que você vai trabalhar agilidade, sendo que ele não tem coordenação? Não tem coordenação, não tem como. Tem como, você vai ter que ter, então é o pensar, é o pensar na hora de construir. E você falou uma coisa muito interessante, o desinteresse, eu estou sentindo, é uma percepção minha, até por ter contatos com alguns coordenadores de grandes redes de academias. O desinteresse pelas aulas coletivas aumentou muito. É muito mais fácil hoje eu ganhar dinheiro com personal, essa musculação, está muito, e ele pede muito, por saber que eu dou aula em universidade, ele pede muito para mim, ver se consegue algum estagiário para vir aqui em aulas coletivas, porque teoricamente dá mais trabalho, porque você tem que saber, questão de musicalidade, tem que pensar, tem que pensar no físico, tem que pensar uma série de fatores, então é muito mais trabalhoso isso. Então, porque aulas coletivas tem toda uma, eu dou aula disso na graduação hoje. É um show, um entretenimento. Tem, tem as ferramentas das aulas coletivas. Você motiva a pessoa a ir para a academia, porque ela sabe que lá ela vai ter entretenimento. Exato. Inclusive, eu estou dando atualmente nessa disciplina, e eu estou passando por algumas práticas, e como eu vivi isso minha vida toda, eu que dou mesmo, porque alguns professores chamam convidados para dar, porque não tem a vivência. E é muito prazeroso para mim, e até um certo grau de saudosismo, porque eu vou lá e eu mesmo dou as aulas, eu dou aula a semana passada de estepe, que cara, com o tempo, né, o estepe. Então, você vai na aula de estepe, por exemplo, você trabalha nos blocos, né, um bloco lá, tal, cruzado, simples, mas você trabalha nos blocos. As aulas hoje não tem muito esse caráter, né? Não. É a música de fundo, que é uma possibilidade, mas é uma música de fundo, e você vai lá mandar. E as academias, elas estão dando nomes próprios às aulas, né? Sim. Então, aula de treinamento funcional, tem lá o queima, não sei quanto lá. O Core XPT, o Core, nome da academia. É, sabe? Então, isso tudo vai, é uma transformação, porque está passando, sabe? Tanto o treinamento funcional, mas, como também as aulas coletivas, tá? Mas, repara, treinamento funcional é um dos grandes xodós, só que com outras nomenclaturas, repito, né? Com, das redes de academias. Minha preocupação é perder o principal objetivo do treinamento funcional, que é a melhora da função, a melhora da funcionalidade. Menos foco no exercício. Entendeu? Que é muito bonito hoje você ver, eu vejo alguns influenciadores, influenciadores do mal, né? Que eu falo, que é uma realidade, que acha que para ser condicionado tem que fazer x-polichinelos, os desafios que são apresentados para todos, mas, ao mesmo tempo, não tem uma regressão, né? Ou progressão adequada. Adequada, exato. Porque acha que todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Exatamente. Então, acho que cabe ser mais... Não olha o indivíduo, né? Uma coisa que eu aprendi com o Mauro Giseline, ele fala muito, né? Você tem que ser pedagógico. Exatamente. Não é assim? Nosso amigo Mauro, ele fala assim, é a pedagogia que está faltando hoje em dia. É um professor raiz, né? Isso. Você pensar ali, quem é a pessoa que está na minha frente, como que eu vou progredir, como que eu vou evoluir. E em alguns casos, às vezes eu tenho uma proposta de exercício que está muito além do que ele deveria. Então, é o famoso senso. Como a gente falou, é uma estação de agilidade, mas espera aí, vamos fazer uma marcha, não precisa fazer a escadinha rápido ali, não precisa nem da escada, se for o caso. E não é demérito nenhum fazer isso. Ah, porque é desafio, vai ter que fazer, senão vai desmotivar a pessoa. Não. Antes de estourar a pessoa, eu tenho que pensar no movimento, eu tenho que pensar... E conscientizá-la, acho que é isso. Sim, exatamente. conscientizá-la. O porquê que ela está fazendo aquele movimento. Porque ela é um corpo único. Tem a questão da individualidade. Porque por mais que a aula seja coletiva, nós temos lá as individualidades. Então, eu costumo dizer, uma estratégia que o profissional que trabalha com aulas coletivas, ele deve utilizar, é as suas devidas regressões e progressões dos exercícios que vai compor aquela sessão de treino. Por quê? Porque vai chegar um cara lá que sabe fazer o afundo, mas vai ter um que não tem equilíbrio. O que você vai fazer? E aquele que acha um certo grau de facilidade. O que você vai fazer? Porque pensando na questão mercadológica de aderência do cliente, você precisa pensar tanto no cara que é muito bom que vai fazer a sua aula, como aquele cara que está... Então, são as regressões e progressões para aquela sessão. Então, eu costumo dizer que o profissional, Paulo, o profissional de sucesso, ele precisa ter formação em três pilares. A técnica, que é importantíssima, a questão comportamental. Comportamental, eu falo dos dois C's. Comportamental e conceitual. Comportamental é ele, com ele mesmo, ele é aquilo que ele vende. Como é que ele é no mercado? Ele chega no horário? Ele fica ansioso para ir embora? Ou ele é participativo? Ao ponto de, em alguns momentos, ele está lá, mais proativo. São os maiores problemas que a gente vê hoje em dia. Sabe? Então, ele sabe que a visão conceitual que ele tem que ter é o que o mercado quer. O que a empresa pede para que eu atue nesse momento? É só fazer o que eu fui contratado? Ou um algo a mais? Percebe? E o terceiro pilar é o pilar humano. É enxergar aquela pessoa como um ser humano. Porque, ó, eu costumo dizer, é muito clássico para mim isso, tá? As minhas entrevistas, os meus bate-papos, eu falo muito isso. A pessoa te procura por um de dois fatores. Ou por amor ou pela dor. 90% é pela dor. Então, é uma pessoa fragilizada. Se você não tem o pilar humano, enxergar aquilo como um ser humano, cara, é complicado. O Kikuchi, ainda vou além, pegando o seu gancho aqui, falando do lado humano, estamos agora numa onda das tecnologias inteligentes, né? É, inteligência. E hoje é muito fácil, por exemplo, eu uso o chat GPT para várias coisas. Eu uso para fazer estratégia de marketing. Sim. Usando os prompts adequados. Hoje, você fazendo da forma adequada, ela te auxilia, te auxilia, não é cópia. A você validar os seus programas de treinamento. Não é simplesmente você chegar lá e falar, eu quero um programa de treinamento para diabéticos. Não, você chega e fala, eu tenho uma metodologia tal, eu tenho um paciente tal, me auxilie nisso. Ele vai te validar alguns processos. Agiliza. Só que tem um porém. Se você não tiver o lado humano, a máquina substitui você. Exatamente. Então, hoje, por exemplo, a estrutura que eu tenho, substitui dois, três profissionais. Por causa da inteligência artificial. Isso falando, por exemplo, em marketing. Substitui dois, três profissionais fáceis. E também, já na área técnica, que a gente achava antigamente, até na formação, na educação física, não sei se você lembra aqui, Couto, a gente falava assim, nossa, ensino à distância. Vai ter aula de musculação à distância, ginástica coletiva. e a gente falava, não, isso não vai entrar na área. Nunca, não sei se você pensava, nunca você vai ver uma ginástica coletiva EAD. Nunca você vai achar que vai ter educação física 100% online. E o que acontece hoje? Temos isso. É realidade. É uma realidade, não é? E que a pandemia acelerou. Acelerou, exatamente. Acelerou este processo. As próprias instituições, elas perceberam que é possível e que tem uma alta lucratividade. Resumindo, se você não se especializar em gente, acabou a sua carreira. Sim. Acabei de sair de uma feira ontem falando sobre isso. A Mônica Marques, eu já trouxe ela aqui, inclusive. A gente comentou da inteligência artificial que existe em alguns países, algumas academias, que você tem lá um totem pelo qual ele faz o escaneamento do seu corpo. Ele já identifica ali a sua postura. Solicita para que você faça alguns movimentos. Já te dá um diagnóstico de padrão de movimento. de padrão de movimento. Resumindo, para que um professor? É melhor. Porque ele ali, ele está te dando parâmetros com ângulos, com tudo, porque ele está te escaneando. Literalmente. E aí, o que o professor vai fazer? Se aquele professor que fica lá contando exercícios, que a gente também vê isso muito em sala, é uma guerra de quem conta mais alto. Para querer se aparecer. Aquele que só conta, ou aquele que não analisa o padrão de movimento, qual que é a tendência desse professor? Já morreu. Exato. Já morreu. Então, assim, é uma coisa muito séria, né? E eu fiz questão de frisar isso, porque, assim, é uma coisa que eu estou buscando. Cada vez mais entender que por trás daquela pessoa com uma dor, por trás daquela pessoa que veio te procurar, é um ser humano e a gente tem que tratar ele como ele gostaria de ser tratado. Exatamente. E não como eu acho que tem que ser. Não sei se você já viu isso. Não? Vamos lá. Força. No pain, no gain. Espera aí. Será que ele gosta dessa tratativa? Tem gente que gosta, mas não é todo mundo. Vamos lá, Kikuchi. Me empolguei aqui. É, ótimo. Mensagem final falando de treino funcional. Fica super à vontade. Queria aproveitar que a gente falou no outro podcast, daqui do livro que eu ganhei, ó. Maravilhoso. Manual de Pilates Prático e Científico do Alexandre Kikuchi e Mauro Tsui-tsui que daqui a pouquinho eu vou entrevistá-lo e também muito em breve você vai ter acesso ao podcast pra gente falar de musculação, treinamento de força. Fica super à vontade, Kikuchi, pra fazer divulgação, pra falar a mensagem final que você quiser. Tá aberto. Bom, galera, é prazeroso demais falar do que a gente gosta e do que a gente vive, né, no dia a dia. 24 horas no treinamento, no pilates, no treinamento funcional, 24 horas aí. E falar sobre isso é, chega a ser uma terapia, né, tão prazeroso que é. Então, o meu, muito obrigado, muito obrigado por esses momentos enriquecedores e precisando de mim, né, estou à disposição. Qualquer coisa, quem não me segue ainda lá no arroba leikikuchi, tá, lá também tem o link do livro, caso você queira adquirir, tá, vai lá, clica no link na minha bio lá, beleza? No Instagram. Perfeito. Kikuchi, mais uma vez, cumprimentar aqui novamente. Obrigado, Paulo. Obrigado. Muito legal. Obrigado pela, pela presença. E você, obrigado por ter assistido até o final, aguardo você nos próximos episódios do podcast Personal Trainer Digital. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.